...sumamente terrível ... ...sumamente terrível ... ... ... ... ... o 적 tem que dizer você não tem a mim para que a boca não vai bater segundo o殻amento de você segundo o殻amento de você segundo o殻amento de você ofero em findas no lugar do meu pai oé alha passou a orar com Jesus o inferno oolo amém aqui na terra a unha nos dá guarda que importante algum de nós ocorre não compreender que não esteja nem de uma guerra não esteja bom vivermos na vida mas o que eu quero começar a votar toda a decisão que não esteja agora, que não esteja em todo o mundo aqui é determinado o que eu quero começar a votar eu quero começar a votar é determinado a casa com Jesus apesar do que você tem os próprios Glória a Deus, abra-me com Jesus amém amém o órgão teve uma palavra de Deus contabiliza para glorificar Deus o nome amém amém um homem trinta anos passados para vir de um mundo de escuridá Deus tem amém é para decidir para seguir Jesus não para assumir a voluntad mas para a voluntad de Deus fazendo Deus sua voluntad tem Deus sua mão tem um desenvolvimento de tantos problemas e agora é para apresentar a Deus minha irmã amém 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 deve ter tantos problemas que nós não temos solução para só nós também aqui na Rousseau todo o custo do seu pé está com corrupção, trata-se de corrupção com tudo ele está na mesa certo tanto ele está perdendo trabalho, mas ele será para assustar para o seu pé e para o seu pé, segundo o que ele quer, deve terminar Deus, tem a fazer o seu nome, tem a prova de maldade tem a prova de pertebo, tem a prova de tristeza para assim a minha irmã compreender a sua voluntad de Deus amém 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 Segundo aquele cósmico aqui, está em calma, não tem gente igreja, não tem gente pastor E hoje, amigo, vamos terminar conosco com Deus A boa noite, nós temos um mundo de escuridão Pela noite Deus nos misericordia, amando o evangelho de Jesus A salva-nos, forte nos condiciona E hoje, nós nos pagamos um tema muito importante O único que é o primeiro ángel, está passando o mundo Donando um mensagem para o mundo de escuridão E eu quero saber uma coisa, essa é a nossa palavra Essa é a palavra que vi com as pessoas de Deus É o mensagem de três ángeles É o último mensagem para o mundo de escuridão Estamos com o seguinte É hora de abrir ángeles Vamos ao mesmo tempo Então, vamos ao mesmo tempo Olha o outro mensagem para o mundo de escuridão A minha amiga